Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. E eu vou pedir deslizar desculpa pela iluminação, porque a minha... O Ignat quebrou, e aí eu tenho que comprar uma nova. Só que hoje eu não vim falar sobre isso. Hoje eu vim falar algo que Deus pediu quando ele tá falando com vocês. E que eu precisava compartilhar isso com vocês, até porque vocês estão aí comigo, né? Estão sempre assistindo os vídeos, sempre falando palavras positivas, pra mim poder estar seguindo. Só que os planos de Deus não são os nossos planos. Nós imaginamos que é desse jeito, só que Deus tem outros propósitos. E hoje eu vim aqui pra iniciar um novo ciclo. E esse novo ciclo, vocês já devem estar imaginando sobre o que é. Porque aqui embaixo já tá falando, na descrição, sobre um recomeço. E eu tava buscando de Deus, perguntando pra Deus o porquê que eu deveria fazer isso. Eu já tava sentindo isso no meu coração, já fazia já há alguns dias. E hoje eu acabei, gente, tá desse jeito aí, mas que eu acabei de chegar da igreja. E Deus falou muito comigo. E falou realmente sobre renovo, recomeço. Logo que hoje a gente tava buscando do Senhor. E vocês perceberam que já fazia alguns dias que eu não tô postando nada. É porque eu tava buscando pra me encontrar, pra poder entender o que Deus realmente queria falar. O que Deus queria fazer através da minha vida. Eu tava trazendo um conteúdo aqui pra vocês que realmente eram meu dia a dia, correria. Tudo que tava acontecendo. Só que Deus me chamou pra um algo maior. Não somente pra isso, poder mostrar o meu cotidiano, mostrar as coisas que tá acontecendo. Mas pra poder passar pra vocês um algo que vem dele. Porque todos nós temos um propósito aqui na Terra. E esse propósito, às vezes a gente não entendemos. Às vezes a gente fica dando volta, de volta, de volta. Como eu estava dando pra não estar no centro da vontade de Deus. E hoje eu decidi que eu quero estar no centro da vontade de Deus. E que de agora, daqui pra frente, eu quero fazer o que Ele quiser pra minha vida. Então, por conta disso, eu vou estar iniciando agora um novo ser. Um renovo, um novo começo. Espero que vocês gostem. Espero que venha trazer vida pra vocês. Porque eu estava postando aqui, só que eu estava me sentindo vazia. Vazia mesmo, porque eu estava passando um conteúdo que não levava a Deus a vocês. Que não edificava como eu queria que vocês fossem edificados. Eu sei que nós passamos por muitas coisas. Nós temos, cada um tem o seu cotidiano, o seu dia a dia. Só que cada um tem coisas que acontecem ao longo do dia, ao longo do tempo. Que precisa de uma direção. Isso estava acontecendo comigo. Que eu estava, ao longo dos dias, sem nenhuma direção que viesse de Deus. Então, eu comecei a buscar. E eu buscava, eu estava buscando do Senhor. Senhor, o que eu tenho que fazer? Porque aquele vazio estava sendo vazio de alma. E a minha alma estava precisando do renovo, do preenchimento de Deus. E eu estava me sentindo vazia com o conteúdo que eu estava trazendo pra vocês. Porque eu queria levar Cristo pra vocês. Eu quero edificar a vida de vocês. Assim como Cristo me edifica. Assim como Ele me transforma. Assim como Ele me usa. Eu quero poder também estar passando isso aí pra vocês. Eu, se vocês voltarem aqui no primeiro vídeo aqui do YouTube. Eu postei falando sobre uma palavra do Senhor. E ali eu ia começar um ciclo de palavras, de louvores. Um pouquinho de tudo. Não louvo excelentemente bem. Mas eu louvo ao Senhor, quero adorar a Ele. Quero poder fazer a... Quero poder ser voz e canal do Espírito Santo. E por conta disso, eu decidi iniciar esse renovo. Pra poder iniciar uma nova etapa. E essa nova etapa, eu tenho certeza que vai, além de me edificar, edificar também a vida de quem assistiu os vídeos aqui. Nesse primeiro vídeo que eu postei aqui no YouTube. Eu ia postar uma sucessão. Já tava tudo planejado. Só que os planos de Deus são outros. Eu precisei passar por esse processo. Eu precisei de realmente apanhar. Porque até a gente entender a vontade de Deus. A gente apanha muito. A gente chora muito. Eu precisei me enquadrar no que Deus queria realmente pra mim. Então, eu comecei. Eu postei aquele vídeo. Acho que eu postei um ou dois vídeos. Depois já comecei falando de outras coisas. E saí do foco. Mas eu precisei sair desse foco. Pra hoje eu estar da maneira que eu estou hoje. Certa do que Deus me chamou. Que não foi somente pra ficar no raso. Não foi somente pra poder viver no raso. É pra poder viver o sobrenatural dele. E esse sobrenatural, como eu já disse antes, eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei como que vai ser, gente. Da agora pra frente. Eu não vou falar assim, ó. Vai ser assim, assim, assim. Eu vou fazer assim, assim. Porque eu estou buscando de Deus. Eu quero trazer algo que realmente edifique a vida de vocês. Então, se vocês sentirem eu aí um pouquinho ausente. Quando eu estou nesses dias. Essa ausência também de eu não estar postando era por conta disso. Porque eu estava postando, eu estava gravando. Só que eu não estava me sentindo completa. Entendeu? Então, eu ainda não vou falar assim, ó. Vai ser assim, assim, assado. Porque eu não quero colocar nome, jeito. Porque Deus trabalha da maneira que Ele quer trabalhar. Da forma que Ele quer usar. E eu quero ser apenas um instrumento dEle. Se Ele falar louvo, eu vou louvar. Se Ele falou prega, eu vou pregar. Se Ele falar... Eu só vou falar, Senhor, esse aqui me usa. Então, eu espero que vocês venham a entender. Porque os vlogs vão dar uma cessada. Talvez até parar os vlogs aqui. Só que eu espero que isso venha edificar a vida de quem ficar. Porque eu sei que um ou outro vai sair. E quem sair foi porque foi da vontade de Deus também. Porque até aqui Deus me ajudou, né? Igual a palavra de Deus fala. Até aqui nos ajudou Deus. Então, até aqui eu fiz dessa maneira. Até aqui Ele permitiu que fosse assim. Só que agora, daqui pra frente, Ele quer que seja dessa maneira. Então, se Ele quer que seja dessa maneira, eu vou fazer a vontade dEle. Eu estou debaixo de uma palavra. que eu estava buscando e fui. Hoje, comentei com vocês. Acabei de chegar da igreja. Acabei de buscar o Senhor. E o Senhor veio e me cobriu com a graça, com a misericórdia dEle. Falou grandemente no meu coração. E trouxe a palavra diretamente pra mim. Falando que é tempo de um algo novo, de um renovo, de um recomeço. Ele falou de recomeço. E o recomeço vai começar por aqui. E eu espero muito que vocês sejam edificados, gente. Ai, glória a Deus. Eu estou muito feliz com isso. E Deus sabe o porquê de tudo isso. Eu ainda não entendo o propósito dEle. Eu ainda não sei o que Ele vai fazer. Eu tenho planos que estão aqui. Só que os planos dEle são aqui. Eu tenho planos que eu acho que vai ser. Eu tenho uma visão que vai ser dessa maneira. Só que Deus, às vezes, quer usar de outra. Eu não entendo o trabalho de Deus. Nós não entendemos. Só que lá na frente nós olhamos pra trás e falamos assim. É, agora eu entendo. Foi tudo o propósito. Então, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Fazer o que eu vim pra fazer. Fazer a vontade dEle. Ser usado por Ele. Pra poder impactar e mudar vidas. Eu quero, sim, mudar a vida de você que está assistindo esse vídeo. Eu quero, sim, poder levar Cristo pra você. Eu quero, sim, poder falar uma palavra que vai te edificar. Que vai trazer vida pra você. E eu sei que todos passamos por momentos difíceis, por lutas, por momentos de mudanças, de renovo, de tempos novos. Então, se é pra nós passar por esses tempos, nada melhor do que junto com Deus. Então, é isso. Não sei qual vai ser o próximo vídeo. Então, que seja feita a vontade de Deus. Eu entrego tudo na mão deles. Na mão dele. E é isso, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.